O acidente aconteceu na tarde de ontem durante o corte de árvores, não se sabendo precisar o horário. A vítima, Ivo Fiorentin, de 52 anos, foi encontrada já sem vida. O seu Ivo estava vivendo mais um dia normal, o cotidiano dos sítios, das propriedades rurais aqui em Pato Branco. Ele trabalhava no corte de árvores, alguns eucaliptos na propriedade, quando o acidente aconteceu. As unidades socorristas foram acionadas, mas já não havia o que fazer, segundo o tenente Rafael do Corpo de Bombeiros. A atividade do corte de árvores é perigosa e exige experiência e alguns cuidados, como nunca fazer o trabalho sozinho. Aparentemente o cidadão estava cortando uma árvore sozinho e acabou em uma área de ribanceira, de difícil localização, vindo a falecer por conta do impacto de uma árvore. Uma árvore de grande porte e parece que na situação ali, embora não haja testemunhas, a árvore impactou em outras ao lado que acabou projetando um galho para cima da vítima. Exatamente, aí houve uma fratura e acabou atingindo a face e crânio da vítima. Então, veio a óbito, não sabemos precisamente em que momento, se foi imediatamente ou não, porque foi localizado posteriormente. E aproveitamos também a ocorrência para sinalizarmos que são atividades de alto risco e que demandam o acompanhamento de pelo menos mais uma outra pessoa, para que possa ser feito um informe de imediato quando houver um incidente. O filho, Ivan Fiorentin, estranhando a demora do seu Ivo, foi ao campo, à procura do pai, encontrando o desacordado próximo à árvore que provocou o acidente. Na tarde da quarta-feira dessa semana, meu pai saiu para trabalhar às duas horas da tarde no sítio para fazer a derrubada do eucalipto. Às seis e pouco da tarde, não retornou para casa e eu, preocupado, fui atrás procurar. Onde eu encontrei ele, caído, já sem vida, por volta das sete horas da noite. Onde ele demonstrou ter levado uma forte pancada na cabeça e eu peguei e procurei socorro o mais rápido possível, mas ele já estava morto, estava em óbito já.